Oi gente bom dia tudo bem com vocês eu tô aqui uma das nossas frutas do nosso cerrado aqui é um buco ele ainda não tá maduro eu vou tá filmando para vocês assim mesmo pois é e alguém pode vir cá e acompanhar ele pois ele tá perto da BR-040 aqui e é um pé que fica esse pé aqui deve ter uns é mais de uns quatro metros de altura quatro metros e meio e ele já deu fruta aí ó então agora é só esperar amadurecer e a gente vai e tá provando caso o pessoal não vier aqui e panhar pois é uma fruta comestível uma fruta muito boa gostosa e o pé tá até saudável então deu alguns um buco e aqui o frutinho acho que tá um pouquinho menor e ele cai a folha gente durante a a época da da seca parecendo que tá morto mas na verdade ele tá com ele não está vivo eu gosto de uma terra bem ácida o lugar aqui é bem seco eu adapto bem a terra o lugar quente o lugar mais seco mesmo folha pequenininha um detalhe parece uma uma folha de quase uma folha de jabuticaba lembra a folha de jabuticaba seu fruto é isso um fruto comestível e bonito é isso aí gente não mais agradecer vocês que têm assistido o meu canal muito obrigado e sempre acompanhe e eu vou estar sempre colocando e as frutas o nosso cerrado o que eu puder o que eu puder as vezes vai repetir porque muita gente também não vê não vê não e aí esse daqui tá um pouco maior é isso aí gente é isso aí gente não mais obrigado fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí